Tupi FM Você em primeiro lugar Esse foi o ano deles Mais um Sempre Vitor e Léo com você Assista Muito bom Obrigado pessoal Vamos com o Zé de Vicente Obrigado pessoal Beijasso boa noite Bem-vindos todos com vocês Então querido Vicente Em São Paulo A gente está gravando a corbora Inegravelmente Algumas pessoas nos acompanharam Em casas noturnas por aqui Algumas pessoas que já Perguntam assim Vocês nunca vão se cansar Será que em todo show Vocês vão comentar Sobre duas energias Através da arte de vocês Chamadas Deus e amor A gente diz assim Não é uma questão de ser em todo show É uma questão de ser pra sempre Então Que em nossas casas Para os filhos que temos E para aqueles que vamos ter Que a gente consiga repassar Através da nossa atitude Sim Para um mundo melhor Duas energias Deus E amor E amor O que as estás O que é